O início da semana começou com mais uma Assembleia dos Servidores Municipais. Reunidos em frente à Câmara Municipal, os sindicatos informaram aos trabalhadores os resultados das reuniões com a Prefeitura que aconteceram na última quinta e sexta-feira. A gente tem que mostrar a vocês os riscos, as vantagens e isso a gente tem que fazer num local fechado, porque vocês terão muitas dúvidas e a gente tem que debater isso para mostrar a vocês a segurança que nós temos e até onde podemos ir, sem oferecer risco, porque a responsabilidade aqui é de todos nós. Então nós temos que mostrar a vocês o que foi discutido na quinta, o que foi com o prefeito, o que foi discutido na sexta também com o prefeito e também o que foi discutido com o desembargador aqui na sexta-feira para a gente reunir e ter um entendimento da avaliação da nossa guerra. Na audiência com o prefeito, o que é que nós sugerimos, a CUT sugeriu como mediadora? Primeiro a suspensão de qualquer medida e qualquer prática antissindical por parte da gestão. Isso vinha ocorrendo em diversas secretarias. No primeiro momento, contra os servidores, se você for à greve não tem produtividade, se você for à greve você perde o adicional noturno. Então, ninguém faz greve à noite, as manifestações são pelo dia. O município não tinha como mensurar isso. E depois, essa prática antissindical estava também indo atacar diretamente os dirigentes sindicais quebrando alguns direitos que eles têm no exercício do mandato. E aí, nesse acordo, a gente sustou qualquer medida de práticas antissindical e de perseguição a servidor. O prefeito compreendeu e determinou mudança de rumo de todos os seus secretários. Isso foi importante. Garantiu que até o dia 10 de maio os estudos serão apontados e será discutido em conjunto conosco para encontrar o índice a ser aplicado para o reajuste e também assustou qualquer corte na folha do mês de abril. E uma coisa importante que ele irá mandar para a Câmara é uma lei que regulamenta todas as produtividades de várias secretarias municipais que faz jus a essa produção dos servidores tornando isso de forma legal, deixando de ser atacada pelo Ministério Público da Fazenda porque as leis anteriores têm sido consideradas e constitucionais. Em greve há quase três meses, a categoria reivindica reajuste salarial de 14% relativo a janeiro deste ano e uma série de pautas específicas que abrangem trabalhadores de diversas secretarias do município. A ideia é que a greve seja mantida até o dia 10, mas não vai haver nenhum ato. Isso a Assembleia vai decidir, mas foi um pedido do prefeito Rui Palmeira e aí a gente vai avaliar na Assembleia se o pessoal concorda, dá até o dia 10 e aí no dia 10 a gente senta para ver os números e discutir o aumento salarial.